Música Obrigada, a base de hoje é o crudimorismo frugal, o outro lado do crudimorismo. É... Bom... Praticamente toda a inovação na história humana foi severamente ostracizada. Quando Galileu e Copérnico sugeriram que a Terra não era o centro do Universo, mas na verdade o Sol, eles foram vistos como... É... É... Malucos. Erelos, heresia... Perdi a palavra. E, obviamente, foram ostracizados, um foi assassinado, o outro não foi assassinado porque ele alegou que está errado. Entretanto, 50 anos depois, qualquer pessoa que sugerir que a Terra é o centro do Universo na atualidade, vai ser... A gente vai rir dela e vai ver que ela não foi ao colégio. Igma Simmel, que foi o médico que sugeriu que seus companheiros de trabalho deveriam simplesmente lavar as mãos em cada cirurgia, Foi ostracizado, proibido de praticar a medicina, 50 anos depois, se tornou a norma. Hoje em dia, um médico que entra com as mãos sanguinolentas da cirurgia prévia, seria visto como um assassino. Então, a gente vê que inúmeros avanços, né, em todo tipo da... avanços da história humana, foram ostracizados antes de serem vistos como algo tão óbvio. Aí eu te pergunto, você quer esperar 50, 100 anos por um conceito tão óbvio quanto... Dormir cedo, pegar sol, é comer frutos e vegetais, praticar atividade física, evitar estresse, conviver com plantas e animais, Entre inúmeros outros fatores que a gente sabe que a gente se sente melhor. E hoje em dia já tem inúmeros dados clínicos mostrando os benefícios de tudo isso. Você quer? Será que existe alguém que precisa de dados científicos para combater o conceito de comer alimento direto da fonte, direto da árvore, ao invés de queimá-lo no fogo, salgá-lo, temperá-lo, industrializá-lo e depois consumi-lo? Será que realmente você quer apostar sua saúde em algo que a raça humana tem feito a 0,001% do tempo? Durante 8 milhões de anos, toda a história indica que a gente comeu comida crua, direto da árvore, frutos e vegetais, como todo o primário do seu apoio. Muitas pessoas consideram a dieta crudívora radical, né? Mas a biologia indica que 700 ou mais, mil ou mais espécies compartilham o globo curosco e todas vivem de comida crua. 100% da natureza é crudívora e 78% em média são crudívoras veganos. Crudívoros são radicais e não tem ciência por trás de dietas cruas, né? As pesquisas mostram que seres humanos já habitam a Terra em torno de 5 a 7 milhões de anos, 5 a 8 milhões de anos. É o nosso ancestral mais... Um dos... Evidências fósseis é a Luce, né? Um fóssil que mostra que seres humanos já habitam a Terra em algo muito similar a nós em torno de 8 milhões de anos. Mas, provavelmente, o que o meio científico acredita que foi devido à última glaciação, a última era glacial, chamada glaciação urna. Há 100 mil anos atrás, ocorreu uma era glacial, congelou o globo. Com a falta de frutos vegetais, seres humanos, eu acho que ninguém consegue debater que somos criaturas dos trópicos e a gente pode viver fora dos trópicos, mas o que a gente usa? Roupa, fogo, paredes, aquecimento de qualquer forma, porque a gente mantém temperatura basal dos trópicos. Se você sai dos trópicos e deixa sua temperatura basal cair, você morre. Então, você continua vivendo nos trópicos de uma forma artificial, simplesmente. Então, a gente consegue compreender que há 100 mil anos atrás ocorreu uma era glacial e há 10 mil anos atrás acabou essa era glacial. E com uma era glacial, obviamente, não cresce nossos alimentos prediletos, no nosso local predileto. Então, seres humanos tiveram, provavelmente, que achar uma forma de sobrevivência. A forma de sobrevivência foi queimar comida no fogo, só que começamos a queimar comida de outras espécies. Começamos a consumir alimentos que seriam inconsumíveis em sua forma crua. E aí a gente teve o berço da civilização. Ou seja, quando acabou a era glacial, os seres humanos se viram na crescente fértil, uma área no oricente médio, onde nós trocamos da nossa natureza nômade, arbórea frugal, para uma natureza estacionária, baseada em grãos e na domesticação de animais. Porque os animais, sendo usados para a lavoura, eram muito mais eficazes você botar um boi para puxar um arado e arar uma terra inteira de uma só vez, do que você tentar fazer isso com 10, 20, 30 anos. Com a domesticação de animais, obviamente, o consumo de produtos de origem animal se tornou mais e mais frequente. E com isso, obviamente, quando você tem amido e proteína animal, a probabilidade de você queimar o fogo se torna cada vez mais frequente. Porque se você acha uma manga madura no pé, no meio da natureza, você não fala, pera lá, eu acho que eu vou abrir uma fogueira, tentar desenvolver uma panela, queimar essa manga no fogo por meia hora para consumir ela. Se torna meio que óbvio que se você estiver na natureza, você vai fazer a coisa mais eficiente, o porta caminho mais rápido, que é comer o alimento como ele aparece. Você não vai ficar chamando a atenção de 10 mil outros animais, ligando o fogo, cozinhando aqui, vamos jogar um salzinho, um tempero, uma cebola, um sal. Então, as pesquisas médicas científicas mostram que com a revolução do Neolítico, ou seja, essa época na crescente fértil, que a gente chama de o período Neolítico, o início da história humana, Porque as pessoas pensam em história sem entender que existe, a história só é datada, ou seja, antes de 10 mil anos, era tudo pré-história. Então, durante 8 milhões de anos, a gente fomos seres humanos. A história que nós temos como história é 10 mil anos. Por isso que eu falo que nós vivemos, inclusive, a 0,00001% do tempo. Então, as pessoas nunca percebem que história é só depois do período Neolítico. Foi quando a gente começou a datar as coisas. Então, as pesquisas médicas científicas sugerem que a saúde humana, depois da revolução Neolítica, caiu demasiadamente. Ou seja, os impactos da agricultura na saúde humana causaram redução de estatura do tamanho do crânio, problemas dentários, maiores níveis de doenças infecciosas e zoonúruses, ligado às deficiências nutricionais. É uma outra pesquisa de 1940, na verdade, uma pesquisa mostrando que caveiras europeias humanas, antes do Neolítico, eram livre de cálice. Doenças dentais são um sinal de civilização. Ou seja, antes do Neolítico, a paleontropologia, ou seja, o estudo do ser humano antigamente, não consegue mostrar evidências de doenças em fósseis dos seres humanos. O que sugere cada vez mais que o cozimento trouxe as doenças, como a gente conversou na palestra sobre o higienismo. A maior parte das pessoas acredita que a dieta humana seria mais ou menos assim. Porque a gente nasce e a gente se acostuma com as coisas que a gente faz, tipo geladeira, fogão, comprar comida. Então, a gente vê a mudança de etnética real por filmes. O que os filmes sempre representam? Os reis e rainhas, sempre obesos, comendo imensos banquetes e sempre com um porco em cima. E, no final das contas, a própria literatura chama de... A condição chamada de hipernolicemia, ou seja, excesso de ácido úrico, de gota. E essa condição acontece quando nós comemos muita proteína animal. E o mais engraçado é que era chamado de a doença dos reis. Porque só reis e rainhas poderiam comer muita proteína animal. Esse aqui é um rei famoso, o rei Henri Arthur VII, etc., que obviamente morreu por obesidade. E aí a gente começa um grande questionamento, que é, por mais que seres humanos tivessem começado a cozinhar num passado extremamente recente, panelas foram desenvolvidas, eu acho que tem menos de 7 mil anos, 6 mil anos. Quando a gente começou a cozinhar a carne, não, o homem paleolítico, toda aquela história. Mas é, como que se cozinhava carne sem panela? Como que se cozinhava arroz e feijão sem panela? Batata? E, por mais que um camponês cozinhasse, será que ele conseguia fazer essa mudança dietética que nós, nutricionistas, na atualidade, chamamos de refeição completa? Botar no prato arroz, que foi colhido talvez há um ano atrás, embalado num plástico cheio de xenobiótico e, geralmente, refinado. Eu vi uma tribo indígena que engolhava o alimento na folha de banana. E, depois, cozido por em torno de uma hora, até ser servido, e ainda adicionado sal. A gente sabe que todo marinheiro, quando consome ar, num náufrugo, ele sabe que ele não pode consumir a água do mar, porque a única coisa que causa hidratação na água do mar é o sal. Ele sabe que ele se mata consumindo o sal. Aí a gente refina a água do mar, concentra ela, joga por cima da nossa comida. Por quê? Para ter gosto na comida, sim. Porque arroz, todo tipo de amido, é insosso. A ponta da língua humana. Aí você cozinha o arroz por uma hora, etc., vem embalado num plástico cheio de xenobiótico, ou seja, um plástico tem lixivia, toxinas ambientais e lixivia microplásticos para dentro do alimento. Além de comer toxinas ambientais petroquímicas, reprotóxicas, você ainda come um pouquinho de microplásticos, provavelmente. Aí você vai para um feijão, que obviamente foi escolhido há talvez um ano atrás, seco, né, com antinutrientes, etc., formados, embalado num plástico cheio de xenobiótico, você queima ele por mais de uma hora, formando os compostos da reação de malate também no feijão. Aí, e também adiciona sal, claro. E se não adicionar alho, cebola, azeite e outras coisas mais. E um caldo que nó, bacon, eu acho que eu nem poderia falar isso, né, aqueles temperos, né, Aqueles temperos industrializados, né, que a gente sabe que tem glutamato monossódico, uma neurotoxina famosíssima, e aí depois você edita essa parte, eu falei o nome de Marcos. Aí a gente vai para, geralmente as pessoas queimam algum tubérculo no fogo e é da Friton, né, ou seja, vão pegar uma batata, fatiar ela, queimar ela com óleo, vindo de uma soja refinada, para só sobrar o óleo da soja, embalado num plástico cheio de xenobiótico, e queima, a gente sabe que é queimar óleo, mas é cancerismo, mas as pessoas geralmente fazem. Aí, ainda jogam sal por cima, para desidratar um pouco mais ainda. É, aí depois elas vão, provavelmente, adicionando uma proteína, como elas chamam, bife queimado, provavelmente um pedaço de um animal morto, congelado, há três, quatro, cinco meses atrás, embalagem, a gente ia estar com cheio de hormônios sintéticos, antibióticos, toxinas ambientais, que ele comeu toneladas de soja com agrotóxico, entre outros fatores, né, e a ração dele é extremamente saudável. Aí, e talvez se você não for tão saudável assim, você ainda frita o pedaço de animal morto também. Depois disso, você faz uma farofa, ou seja, refina o trigo, né, que já é uma comida de pássaro, você refina ele, embala um plástico cheio de xenobiótico, queima na sua casa, joga uma resturação de galinha no meio, joga mais sal, alho, cebola, entre outros fatores, a resturação de galinha seria o outro, né. E, pela sua cara, eu acho que você não entendeu o que seria a resturação de galinha. Sai pela cloaca dela, né, sai pela vagina, trato urinário, ânus da galinha. E aí, você, provavelmente, se você for muito natural, você toma um suco industrializado com açúcar, depois ainda adiciona um cafezinho, né, um grão torrado inconsumível na natureza, aquecido de novo quando chega na sua casa, adicionado, provavelmente, de açúcar, vindo de uma beterraba, um cano de açúcar refinado, né, industrializado também, vindo de um plástico cheio de xenobiótico, e depois, provavelmente, você come um bolo, uma sobremesa no final, com gordura, mais resturação de galinha, secreções mamadas no culminante, mais açúcar, vindo de uma beterraba ou cana de açúcar, entre outros fatores, e a gente chama isso de uma refeição completa. Óbvio que 30 a 40 alimentos diferentes, dentro do seu sistema gastrointestinal, não podem ser devidamente digeridos e nutrir um ser humano. E, obviamente, você vê isso pelas fatulências, fatulências, arrotos, distensão abdominal, indigestão, odor fétido, fezes fétidas, entre outros fatores que seres humanos, obviamente, excretam após uma refeição dessas. E a gente acha que isso é nutritivo. Mas, quando nós sabemos que todo tipo de animal na natureza come um tipo de alimento por vez, até estar saciado. E aí a gente começa a passar para os dados científicos. Alan Walker, um antropólogo famoso, em 1979, publicou no jornal Médico Científico, mostrando que o primeiro hominídeo a usar o fogo e esta descoberta pode tê-lo encorajado a comer carne, tornando-a mais palatável através do cozimento, foi também o primeiro e único primata a fazer dela um artigo primário de sua dieta. Nas palavras do antropólogo, nenhuma exceção foi encontrada. Todos os dentes examinados do período dos hominídeos, de 12 milhões de anos até o homo erect, parecem ser de comedores de fogos. Ou seja, até um ancestral muito, muito recente, todos os parâmetros dentários, ou seja, analisou com um raio laser até fósseis encontrados até 12 milhões de anos atrás, eram de animais com rio-fúrgios. Numa pesquisa publicada, Dietary Hypothesis and Human Evolution, Diet and Deep, o padrão dietético mais congruente com os microdesgastes dos dentes é fugível. Os microdesgastes dos dentes polares de quase 20 compostos australopitecos da África são idênticos aos de chimpanzés, orangutangos e mandrillos. Dentro das famílias taxonômicas, os polívoros têm cérebros menores que fugidos, ou seja, os animais que comem mais frutas têm cérebros maiores. Eu me achava bem burro quando pequeno, hoje em dia as pessoas me acham bem inteligente, eu falo que realmente não é, isso não sou eu. A gente tem dados clínicos sobre frutas e vegetais contendo antioxidantes, fitonutrientes, entre inúmeros outros fatores que fornecem neurogênese, neuroproteção, e evitam a neurodegeneração que comida cozida, principalmente os produtos da reação de malarque, mais especificamente os EDIs, os subprodutos da glicação avançada, causam no cérebro humano, que são correlacionados até à atrofia cerebral de até 6% ao ano em pessoas com altos níveis de sangue. Então, a gente fala de paleolítico hoje em dia, dieta low carb, dieta carnívora e outras coisas do gênero, mas os Neandertowns, que eram um homem paleolítico real, de acordo com as pesquisas científicas, tinham sempre muitas plantas nos dentes, nos poças. Então, a evidência é que eles eram basicamente vegetarianos. Aqui uma pesquisa que vocês viram no comentário do outro dia, o Dr. Francis M. Pottinger, um médico lá, em 1930, fez uma pesquisa com mil gatos, passando 10 anos alimentando eles com comida crua, cozida, pausterizada e condensada, ou seja, ele ia aumentando a quantidade de produzimento na alimentação dos gatos. E ele foi, na verdade, o pai da epigenética. Ele foi o que mostrou que a genética realmente não é nada o que a gente chama de epigenética, porque é acima da genética, pelo latim. E isso significa que você muda a expressão gênica de acordo com o que você faz, então, seus genes não são o seu destino. Ele mostrou que comida cozida causa degeneração e efeitos transgeracionais. Ou seja, não só os gatos cada vez mais degeneravam, os gatos com comida crua eram extremamente mais saudáveis, e quanto mais ele ia cozinhando os alimentos dos gatos, eles iam se tornando mais doentes em todos os fatores, até mesmo reprodução, entre outros fatores, como esses efeitos passavam para as próximas gerações, tornando o seu DNA mais fraco, e os seus filhos cada vez mais fracos. Nas suas palavras, demonstramos que manifestações alérgicas e estúdios dentais comparáveis com aqueles que ocorrem no homem são consequência da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os atuais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de prostituição, bem como diversos problemas de pele. Ossos frágeis, agressividade, perda de peso, perda da capacidade cognitiva, dimorfismo sexual, aumento de natimortes, perda da condenação motora. Aí depois veio o Weston Price, na mesma época, um dentista, pegou a esposa dele, passou 10 anos viajando pelo globo, com sua esposa, estudando civilizações primitivas e comparando elas às civilizações modernas, comparando elas a seus pacientes do mundo moderno, que tinham acesso a tudo o que o dinheiro pode comprar nos Estados Unidos, tudo o melhor cuidado da ortodontia, tudo o que você pode imaginar que você vai para um dentista, toda a tecnologia e ciência moderna. Na verdade, os pacientes dele, que ele analisou nesse mundo primitivo, fora da sociedade, eram extremamente mais saudáveis, mais bem formados, e aos 80 anos, não tinha uma cara, e mesmo nunca tendo visto um dentista, uma pasta de dente, uma escuba de dente. Obviamente, não estou falando mal, não estou querendo que você largue, sou dentista, mas ainda assim. Esse é Camilo Malarte, ele foi o homem que descobriu que, simplesmente ao cozinhar uma batata, 420 substâncias tóxicas eram formadas na batata. A gente chama isso de os produtos da reação de Malarte, os PRMs. São substâncias extremamente tóxicas, relacionadas a diabetes, câncer, doença muscular, doenças autoimunes, neurodegeneração, doenças neurocognitivas, entre outros. Aqui a gente tem o Sir Robert MacGarrison, ele foi pago pela corte britânica para passar em torno de 8 anos entre os Hunza, uma civilização do Norte do Paquistão, que era famosa por parar o envelhecimento. Eles sugerem que os Hunza chegam aos 120 anos e morrem no sono. Tem uma civilização de 30 mil pessoas onde não tem crimes, e a moeda deles de troca são sementes de frutos. E ele voltou de lá e escreveu vários livros sobre a saúde dos Hunza, sendo extremamente impressionante, nas palavras do Sir Robert MacGarrison nos livros. não conheço nada tão potente para manter boa saúde em animais de laboratório do que alimentos perfeitamente constituídos. E não conheço nada tão eficaz para produzir problemas de saúde do que alimentos impropriamente constituídos. E isto também é a vivência de criadores do Plata. Será o homem uma exceção a esta regra tão universalmente aplicada aos animais? Aí a gente passa para o Dr. Paul Kuchakoff, um médico que ganhou o prêmio Nobel por... mostrar ao Lung que o termo de leucocitose digestiva não é algo fisiológico, mas sim patológico. Leucócitos, as células de defesa, as células brancas, que a gente lê no exame de sangue ali, que seu médico lê a série vermelha e a série branca, são inúmeros tipos de células de defesa. Ose é um aumento na quantidade de leucócitos no sangue, que digestivo é porque sempre que se digere algo, tem essa leucocitose. entretanto, ele mostrou que isso ocorre com comida cozida e não com comida crua. Obviamente, o corpo vê a comida cozida como algo patogênico e liga o sistema de defesa. Ele ganhou o prêmio Nobel por essa pesquisa há quase um século lá atrás, mas obviamente a ciência esquece o prêmio Nobel que ele ganhou. Aqui a gente tem o Dr. Marques Gerson, foi visto como uma pessoa que descobriu a cura do câncer, mas, obviamente, foi ostracizado pela profissão médica, visto como um charlatão. A cura do câncer, no caso dele, ele tem livros, documentários, tem até a terapia Gerson, é muito famosa. No caso da cura do câncer dele, foi sucos de frutas e vegetais. Victor Beller sugeria que a energia da luz do sol ficava guardada nas frutas e vegetais e, por isso, ele conseguia curar todo tipo de patologia, alimentando seus pacientes como frutos e vegetais. Dr. Erwin Howell foi o primeiro a sugerir o conceito de enzimas, que o cozimento podia destruir as enzimas. Hoje em dia a gente sabe que alterações em temperaturas, entre outros fatores, podem, sim, prejudicar as enzimas. Ele acreditava que o cozimento reduzia o tempo de vida, levando a doença e menor resistência a doenças. Sugeriu que os seres humanos e animais consumindo dietas primariamente cozidas tinham órgãos como o pâncreas aumentados e órgãos como os cérebros atrofiados. Como eu falei, os AIDS e os subprodutos da glucação avançada induzem a atrofia cerebral e são correlacionados a doenças cognitivas. Há 100 anos atrás, talvez ele não estivesse 100% certo, mas ele acertou em bastante coisa e foi um visionário, como muitos dessas pessoas. O Dr. Arnold Elet, que estava para morrer de criança de Bright, aos 40 anos, acabou tentando se matar, mas ele não acreditava que ia conseguir se matar, começou a jejuar e acabou se sentindo muito bem, acabou prolongando seus jejuns, descobrando o higienismo e o frugivorismo, começou a viver uma dieta frugiva, praticou jejuns, a gente já viu um documentário dele que está lá no canal. É a cura da uva da Johanna Brantz, ela é uma mulher que estava com câncer de pígado, de pâncreas, viveu 3 meses de uva, os médicos falaram que ela estava curada, e ela escreveu um livro sobre o assunto. E.S. Honeyball, que estava para morrer de tuberculose, em torno de 40 anos de idade, ela tem vídeos dela aos 97 anos agora no YouTube, falando que as frutas salvaram a vida dela, ela é saudável, lúcida, dando entrevista aos 97 anos, assim como se estivesse super bem. Uma pessoa que estava para morrer há 60 anos atrás. S. Honeyball. Gandhi, sugerindo em seu livro o Guia de Saúde de Gandhi, um período de seis vezes é muito pouco para chegar a conclusões definitivas em um assunto tão importante quanto uma mudança completa de dieta. No entanto, posso dizer que durante este período tenho conseguido me manter bem enquanto outros sofrem de doenças. Minhas capacidades físicas e mentais estão melhores que antes. Posso não ser capaz de levantar muito peso, mas posso trabalhar pesado por muito mais tempo sem fadiga. Também consigo desempear atividades mentais com mais persistência e resolutividade. Testei uma dieta de frutas em muitas pessoas doentes, invariavelmente com muitos benefícios. Minha própria experiência, assim como meu estudo no assunto, deu minha confirmação com convicção de que uma dieta de frutas é a melhor para o ser humano. O mestre do Yogananda, que é um famoso yogui, sugerindo que a anatomia, a fisiologia e a bioquímica humana é de um animal fugivo. E as pessoas só comem a comida por causa dos temperos, sal e açúcar. Comido por desânimo. Agora, os principais anatomistas comparados da história, por exemplo, com Galeno, que é o segundo, talvez, médico da civilização ocidental, sugere que o primato é como o homem em vísceras, músculos, artérias, veias, nervos e ossos. Entre outros, como Carlos Lignot, Barão Gouvier, Richard Owen, inúmeros profissionais ao longo da história sugerindo que seres humanos são organismos frugivos. Aí a gente vê que a diferença entre as diferentes espécies, ou seja, como você determina a alimentação natural de uma espécie. Você bota num quarto uma criança, um bebê, uma maçã e um coelho. Se ela comeu o coelho e brincar com a maçã, eu te dou um carro. É fácil, você bota vários alimentos na frente do animal e você vê o que ele vai comer. Então, carnívoros reais, realmente comem suas presas com as suas ferramentas anatômicas. ou seja, não precisam limpar um animal, jogar sal e comer ele na brasa. E todo animal que se parece com um carnívoro, uma pantera, uma onça, um jaguar, um leão, é um carnívoro. Todo animal que se parece com um cavalo, um burro, um jegue, uma vaca, come grama. É até um tanto quanto absurdo sugerir que aqueles animais que eu falei previamente comem carne. Porque eles não comem carne, eles comem um animal por completo. Cabeça, limpa, sangue, pé, osso, digerem osso, comem intestino. A gente corta o bifinho na brasa, joga um pouco de sal, queima e acha que é carnívoro. Os herbívoros, obviamente, às vezes, muita gente acha que falar que o ser humano é herbívoro ou qualquer coisa do gênero, eu não consigo imaginar um ser humano de quatro o dia inteiro machucando grama. E, literalmente, como qualquer ruminante faz, ruminando, comendo o alimento, jogando pra dentro, jogando pra fora, jogando pra dentro e depois gênero. e depois reto ou Transcrição e Legendas Pedro Negri